Você sabia que tem alimentos que ajudam a secar a barriga? Olá, seres mais evoluídos do YouTube! Eu sou a Mari Bal e esse é o canal A Mari Me Falou, um espaço de vida e alimentação saudável. E aqui na nossa hortinha de conteúdos já temos mais de 250 vídeos entre dicas e receita. E toda semana sai um vídeo novo, tenho certeza que eles vão semear algo de bom na sua vida. Então, junte-se a nós clicando no joinha, no sininho e no inscreva-se. Mas é só se você quiser, porque aqui, meu amor, ninguém é obrigado a nada. Vamos para o vídeo? O vídeo de hoje é 5 alimentos para secar a barriga, para deixar a barriga bem chapada e até definida. Tem truque não! É preciso conhecer os melhores alimentos para secar a barriga e combinar uma alimentação saudável com exercícios físicos que ajudam a eliminar a gordura. Ah, também muita água e bons hábitos. Alguns alimentos são cruciais para queimar a gordura dessa região e como consequência, eliminar medidas e tonificar. Entre os alimentos dessa lista da barriga cerada, você encontrará itens ricos e nutrientes e muito saborosos. Porque comida saudável não tem que ser comida ruim, não, gente. Nem sem graça. Tira isso da cabeça. Quem já comeu aqui em casa sabe. Comenta aí. Thelma, Ricardo, Fábio, Mary, mãe, Vanessa. A maior galera já comeu da minha comida vegana e sabe que, ó, delícia. Alimentos cujos componentes ajudam a combater a gordura e a construir músculos. Além disso, protegem você de doenças cardíacas e de câncer. Vamos para os alimentos? Alimento número 1. Amênduas. Elas possuem fibras, proteínas, gorduras do bem, vitaminas A, B1, B2, B5, C, minerais como fósforo, o cálcio, magnésio, ferro e água. Sabe o que são os benefícios? Elas constroem músculos e reduzem a fome. Também combate obesidade, doenças cardíacas, perda de massa muscular, rugas, câncer e pressão alta. E para quem está tentando perder gordura, especialmente da região da barriga, a amênduas pode ser a sua aliada. Ela traz o equilíbrio saudável de fibras, proteínas e gorduras boas para manter o corpo energizado. Segundo o best-seller do New York Times, Emagreça Sem Fome, do David Ludin. Uma pesquisa norte-americana feita pela Universidade Estadual da Pensilvânia acompanhou adultos com sobrepeso que consumiam amênduas diariamente durante seis semanas. Esse grupo perdeu gordura e centímetros em torno da cintura, sugerindo que tal alimento rico em proteína poderia ajudar no emagrecimento. Alimento número 2. Feijão. Benefícios. Construir músculos ajuda a queimar gordura e regula a digestão. Sabe o que ele combate? Opensidade, câncer de cólon, doença cardíaca e pressão alta. A farinha de feijão branco ajuda a reduzir o colesterol e a emagrecer. Sabe por quê? Porque ela é rica em fazelomina. É uma proteína que diminui a digestão e absorção de carboidratos no intestino, o que faz com que menos calorias sejam absorvidas e que menos gordura seja produzida. A farinha deve ser produzida a partir do feijão cru, sem aquecimento, para não perder a tal da fazeolamida. Ah, também tem o moyashi, por ser um alimento germinado e que pode comer cru, também colabora. A gente tem um outro vídeo que o editor pode colocar aqui o card sobre crudivorismo, que fala mais sobre o moyashi e outros alimentos crus. Alimento número 3. Espinafre. Benefícios? Neutraliza os radicais livres. Radicais livres são moléculas que aceleram o processo de envelhecimento. O editor pode colocar o card aqui, ó, de um vídeo que fala justamente sobre como retardar o envelhecimento. O espinafre, ele combate câncer, doença cardíaca, acidente vascular cerebral, obesidade e também a xamporose. Ele é rico em fibras insolúveis, o que pode melhorar sua saúde em vários aspectos. Elas fazem o intestino funcionar melhor e assim ninguém fica... empresado. Dietas ricas em fibras também podem reduzir o colesterol e DI. O colesterol que a gente conhece como colesterol ruim, né? Além disso, previne a artéria esclerose, que é o acúmulo de placas nas artérias, que podem levar a doenças do coração. Essas doenças cardíacas não acontecem só em idosos não, hein? Também quem tem má alimentação. Alimento número 4. Manteiga de amendoim. Benefícios? Constraem músculos e queima gordura. E sabe o que combate? Obesidade, perda muscular, rugas e doenças cardiovasculares. É rico em proteína, gordura vegetal, que ajudam a reequilibrar os níveis de colesterol e fibra, gerando assim um efeito de saciedade. Alimento número 5. Cereais integrais. Benefícios? Evita que o corpo armazene gordura. E ainda combate obesidade, câncer, doenças cardíacas e pressão alta. Os cereais integrais são uma fantástica fonte de energia de liberação lenta, baixo índice glicêmico, com pouca ou nenhuma gordura. E graças aos seus altos níveis de fibra, o seu intestino vai se tornar o quê? Mais saudável e mais regular. E já que estamos falando em barriga sequinha, você pode ver também o vídeo 5 dicas pra barriga chapada. Se ele não saiu, então se inscreve, clica no sininho, pro quando sair, o YouTube te avisar. E gratidão por ter acompanhado a gente mais nesse vídeo. Procura a Mari também nas redes sociais, é tudo o mesmo nome. E não se esqueça, lave as mãos, beba água, faça carinho nos bichinhos e se inscreva no canal. A Mari me falou. Até o próximo vídeo. Desculpa essa voz, a Mari falha demais e ó, tá acabando. E pra quem só este... Peraí. E pra quem... E pra quem tá tentando perder, guru...